Boa noite aí pessoal Boa tarde, bom dia Não sei o que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo Hoje é um vídeo um pouquinho diferente Sem o Brunão do meu lado Hoje eu vim contar umas coisinhas pra vocês Como o Brunão a gente se conheceu Como ele vem me ajudando E como vocês sabem, eu sou o Pedro Desculpem, é um tic novo que eu peguei Infelizmente é de mostrar o dedo no meio Mas vocês sabem que eu sou o Pedro Tenho 18 anos, tá ligado? E eu tenho a Síndrome de Tourette Eu descobri a Síndrome de Tourette faz um ano Por aí Descobri ano passado Não vou mentir pra vocês Descobri ano passado E a Síndrome é um negócio novo ainda pra mim Por conta Porque tipo, eu achava que não dava pra eu pegar a Síndrome, sabe? Tipo, eu não sabia que eu tinha a Síndrome Porque tipo, eu tenho ela desde os 13 Desde que eu me conheço por gente E tipo, eu fui diagnosticado só no ano passado Assim, tipo, eu achava muito engraçado Tipo, de ler o psil, esses caras Tipo, dando os tics deles E tipo, achava muito engraçadão Antes de piorar a minha Síndrome Mas hoje em dia Eu vejo que tipo, não é um bagulho tão engraçado Assim, como as outras pessoas pensam Tipo, nossa cara, que da hora Você tem a Síndrome E pá Você faz os outros rir Tá, beleza Eu consigo fazer as pessoas rir, tá ligado? Sabe? Tipo, as pessoas tem que levar mais a sério Assim, não como Tipo, eu levo na brincadeira Assim, porque tipo Eu sou o portador Então tipo, eu sei como eu me sinto Eu sei o que passa na minha cabeça E tal, sabe? E é isso Então galera Hoje eu vim contar pra vocês Como eu já tinha dito no começo do vídeo Como o Bruno a gente se conheceu Como ele vem me ajudando E hoje é um vídeo bem diferente Do que o normal que vocês estão Estão acostumados a assistir Aqui no canal do Bruno E pessoal Eu vou contar pra vocês Tipo, como o Bruno se conheceu A gente se conheceu através da internet Pelo Instagram Tipo, eu já conheci ele há muito tempo Muito tempo Eu tinha assistido um vídeo dele Pelo grupo da minha família Que tinha me mandado E tipo, achei da hora O testemunho dele, pá Daí tipo Daí foi isso Mas tipo, nunca tinha entrado em contato com ele E tal Tipo, vocês gostam bastante da nossa parceria Tá ligado? Tá ligado? Tipo, a gente viu que vocês estão gostando Da nossa parceria A gente quer trazer mais vídeos novos pra vocês Entendeu? E tipo Mandem ideias pra gente Tipo, ou no meu Instagram Ou no Instagram do Bruno Ou pelo chat do vídeo Mesmo, sabe? Mandei ideias Porque tipo A gente quer saber o que vocês querem assistir também Sabe? Tipo, exemplo Ah, Pedro Tira um rachinha com o Bruno no basquete Pô, bora? Eu sei jogar basquete Posso ensinar o Bruno a jogar um pouquinho de basquete Sabe? Ele pode até acabar me dando um couro no basquete Sabe? Mas tipo Mandem ideias de vídeo pra gente Então Voltando ao assunto Eu e o Bruno A gente se conheceu pelo Instagram Faz uns 3 meses por aí A gente começou a gravar o vídeo pra vocês E cara Vou até pra vocês Tipo Eu não saia muito Acho que o Bruno contou no vídeo do shopping Se não me engano Que tipo Eu não saia muito e tal Mas agora eu tô saindo bem mais Porque tipo Agora eu tô levando Eu sempre levei na verdade A síndrome da brincadeira Como assim na brincadeira, Pedro? Ham, ham Ham, ham, ham Ham Como assim na brincadeira, Pedro? Tipo É Como posso explicar? As pessoas vêm zoar comigo Ah, mano Você tem a síndrome Pá A pessoa faz eu dar um gatilho Ham Tipo, exemplo A pessoa dá um gatilho em mim De mostrar ela no meio Pá Mano Eu não vou Ficar puto com a pessoa Por que ela tá fazendo isso Mano Se a pessoa acha engraçado Isso O problema é dela Sabe Eu levo na brincadeira Eu levo na esportiva Tudo isso Essas brincadeiras Tipo Pode ser de mau gosto Não ser de mau gosto Sendo de má fé Eu levo tudo na brincadeira Porque tipo Era um jeito de não me afetar Psicologicamente Sabe E tipo Hoje em dia Eu tô saindo bem mais Hoje eu tô conseguindo Até jogar um futebolzinho Assim da hora Com os meus amigos Por conta Da Tourette Eu não jogava muito Tipo Não saia muito Tipo Era meio chato De jogar E ter que ficar explicando Ah Eu tenho a síndrome de Tourette E tal E é isso Tá ligado E o Bruno Vem me ajudando muito Cara Vem me ajudando muito 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 mesmo Por conta da síndrome Eu acabava não saindo Acabava ficando Meio receioso De ir em alguns lugares Por conta da síndrome Então tipo O que eu quero passar pra vocês É Levem mais Levem as coisas Levem mais leve A vida Sabe Porque tipo Se a gente levar mais leve A vida Fica tudo Fica tudo mais de boa Fica tudo mais tranquilo De se resolver Sabe E é isso que eu tento Levar pra mim Sabe Ficar mais leve Ficar mais zen Digamos assim E como vocês sabem Tipo No último vídeo lá No último não Acho que No terceiro vídeo Que eu quero ver Com o Bruno não É o meu desenho Nos meus desenhos Vocês sabem O que é o desenho E tal E tipo Pessoal O desenho é tipo Uma terapia Quem tem algum problema Tipo Psiquiátrico Ou Ou quem não tem problema nenhum Começa a desenhar Começa tipo Ver como relaxa O desenho O desenho relaxa a pessoa Sabe É um negócio muito terapêutico Eu levo Tipo Essa filosofia Se eu não desenhar Eu não tô bem Se eu desenhar Eu tô muito bem Ou eu posso estar bem Num dia Ou eu não posso estar bem No outro Mas eu tô desenhando Eu tô ótimo Sabe E tipo Eu tô desenhando Nossa cara Parece que o tempo voa Eu fico umas 3 4 horas desenhando Tipo Nem vejo a hora voar Sabe E tipo Que nem hoje mesmo Antes de dar o vídeo Pra vocês Eu tava desenhando Tô fazendo Esse desenho aqui Deixa eu pegar um Lá Que não pega muito Só Aí Tô fazendo esse desenho aqui E tipo Eu tô há um tempinho Já nesse desenho aqui Tipo Dei uma parada nele Agora que eu tô voltando A fazer esse desenho Mas O desenho é muito terapêutico Sabe Amamos E tipo Eu queria passar Só esse vídeo Pra vocês Assim Em modo de forma De agradecer O Bruno Também Por me ajudar Bastante Tipo Com questão da assínima Da minha aceitação Sabe Tipo Eu já me aceitei Que eu tenho assínima Mas tipo Ele me ajudou A me aceitar Muito mais ainda Sabe Tipo Eu vejo Que eu com ele Tipo A gente dá uma dupla Muito da hora E vocês estão gostando E tipo É isso que a gente Quer passar Tá ligado Tipo Uma vida mais leve Pra vocês Com a assínima Que tem muita gente Que tem assínima E tipo Leva a vida Tipo Muito a sério Fica tipo Bravo Das pessoas Brincarem Por causa Que a pessoa Tem assínima Não deixa Se abalar Por brincadeiras Bobas Sabe Tipo Tipo Tente levar Um pouquinho mais leve Na brincadeira Assim Tipo Não Totalmente na brincadeira Ah cara O cara tá me zoando ali Eu vou levar na brincadeira Não Tem brincadeira Mal gosto Que a gente tem que deixar de canto E falar Cara Pera aí Você tá fazendo Uma brincadeira Eu não tô gostando Sabe Então tipo Então é isso Sabe Não leve totalmente Na brincadeira Que nem eu falei Eu levo na brincadeira Assim Porque eu já me acostumei Com a síndrome Eu já tô Eu tô acostumado Já a brincadeiras Assim Por quantas partes Como eu já contei No primeiro vídeo E tipo Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Deixa o seu like Compartilha Curte Comenta Beleza Pra ajudar o Brunão E eu também Pra gente saber Se vocês estão gostando Do vídeo E é isso pessoal Com Deus Beijão E Pedrão Falou Fui 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 Fui